Salve rapa, beleza? Sejam bem-vindos ao programa mais uma vez, ao canal, e nós vamos falar hoje de Charles Dickens, um conto de Natal, certo? Do Jimenez, que a gente tá lançando, nossa próxima HQ do Jimenez, que nós já lançamos para coelhos, e também vamos falar do Rodrigo Constantino, finalmente demitido da Jovem Pan, vai pôr uma radiozinha ali de merda ali, vai trabalhar lá, rapaz, beleza? Então o assunto de hoje são esses aí. A eleição americana, eu nem vou me ocupar, rapa, porque na moral, tem um monte de canal falando sobre isso, vocês têm opinião de todo mundo aí, eu só acho que eles estão decidindo lá o novo presidente do Brasil, certo? O real presidente do Brasil, é isso que eu acho. Então a gente vai ser pautado por eles, porque tudo aqui que envolve até meu trampo, vem de lá também, mano. A ONG, pra decidir alguma coisa, o parceiro tem que esperar a Nova York e decidir, né? Aqui, linha de toys que eu faço, tem que esperar o produto vir, e se Nova York tá com dólar caro, o Estados Unidos tá com dólar caro, aí também vem mais caro. Então, na moral, mano, nós somos tudo refém deles mesmo, e já é poucas, beleza? Mas, sobre o Carlos Jimenez, nós estamos lançando um conto de Natal, que é uma obra baseada aí no Dickens, né? E o Dickens chamado de Boss, pra quem não sabe, na época o Dickens era chamado de Boss com Z, não era a conotação de Boss, não, né, mano? A gente tá lançando essa HQ do Carlos Jimenez, que, mano, pra quem já leu o Para Coelhos, pra quem acompanha quadrinhos que a gente lançou esse Para Coelhos, né? Tem que ter um conto de Natal, tem que ter. Um conto de Natal é a maior história, tá ligado, do Jimenez, é a história mais ampla que ele já escreveu, né? São 112 páginas, a gente tá lançando agora, a pré-venda, o link da pré-venda tá aí no meu canal, então você pode clicar aí direto, além de fortalecer o meu canal, que você compra pelo link, você fortalece aqui o Davi Benzema, que trabalha comigo, o Anderson Macedo, toda a equipe de mídia, de marketing, que trabalha com a gente, a editora Comic Zone, todo dia você beneficia comprando por esse link abaixo. Mano, tá custando R$41,90, velho, R$41,90, tá ligado? Edição de capa dura, bem próxima dessa aqui, né? É um pouco mais fina, porque essa aqui, Edição é louco também. Aqui estão quatro livros, né, do Jimenez, e a gente tá relançando isso aí por quê? Porque, além de ser baseado no mais famoso, o mais importante romancista inglês, né, pelo menos da era vitoriana e tal, mas é o cara mais importante dessa época. Inclusive, hoje, os contos de Dickens, o pessoal fala que é muito fantasiado e tal, mas, mano, por exemplo, você pega um conto de Natal, né, que é inspirado na obra do Dickens, tem a coisa dos fantasmos, mas toda essa coisa lúdica, rapaz, serve pra pautar a gente, na realidade de hoje, tirar da minha esquinhez, tirar da solidão, né? O Pablo, que é o personagem principal dessa HQ, é um cara solitário, é um cara que tá ali vivendo só o seu mundo, desenhando e tal, e aí surge, tá ligado, essa invocação. Então, a fantasia, a ficção serve pra isso. Tem gente que acha exagero essa ficção, fala, ah, mano, mas tem fantasma, tem isso e aquilo, mas, porra, serve pra um propósito tão lindo, é uma HQ tão boa, rapaz, tão, assim, não é à toa que é baseada num romance, livremente, mas tem muito da história do Dickens, né? Quem conhece o Dickens sabe que ele traz na sua obra uma dose muito forte da autobiografia dele, do que ele passa. Então, tem aquela coisa do autor, do jeito do autor fazer as suas obras, dele ficar ali confinado, né, mano, é um cara que tá um pouco mais amargurado. Inclusive, essa obra conversa muito com a obra que a gente já lançou, tá ligado, que é a Canção de Roland, que também fala de um idoso e tal, só que, no caso, não é um idoso artístico desenhista, né? Nesse caso, é o próprio Jimenez. Então, inclusive, o personagem do Pablo, ele tá aqui no Paracoelhos e ele também tá num conto de Natal, tá bom? Então, se você quer dar de presente pra alguém, entra aí na pré-venda, aproveita que tá baratinho. E, então, pra uma edição capa dura, com a nossa famosa, ó, nosso famoso acabamento que vai ter, beleza? Vale muito a pena, tá bom? Eu queria também aproveitar esse vídeo e comentar sobre a demissão do Rodrigo Constantino, né, o defensor de Jack, né? Porque, mano, na moral, o cara pôr a filha, a própria filha num exemplo... Pra quem não sabe, aconteceu um caso com a menina, né, que ela foi... não posso nem falar a palavra aqui, né, porque o YouTube corta, mas aconteceu aquilo com ela e ela foi no juiz, tal, aconteceu... acho que vocês estão acompanhando aí. O juiz não interveio como tinha que intervir lá no caso do advogado, que foi cruel com a menina e tudo, né? E aí o Constantino vai e dá a sua opinião, né? Como sempre só fala merda, né, na Jovem Pan, só fala groselha, ele vai lá e dá a sua opinião, e na sua opinião ele coloca a filha dele, cara. Se ela tivesse passado por isso, que ele ia dar um castigo pra ela, que ele não ia acusar o cara, porque ela tava ali, no caso, na casa do cara e tal, e mais sensual e tal, né? Como é o caso da menina que tava vestida. Então a menina tem que andar toda de preto, toda de jeans, não pode ser sensual. O corpo é da menina, quem decide é ela, rapa. E aí vem o defensor de Jack, né? Finalmente, porque ver esse cara falar asneira todo dia na Jovem Pan, eu sabia que uma hora ele ia falar demais, rapa. A Jovem Clã, uma hora, até na Jovem Clã, tava demais pra ele poder falar. Beleza? Então, pelo menos em 2020, mais uma notícia boa. Vai lá pra Rádio Guaíra, lá pra Iguaíba, sei lá, aquela radiozinha de merda. Fica lá trabalhando lá, dá a sua opinião pra meia dúzia de pessoas, que é a sua cara, Rodrigo. Rodrigo Constantino, a sua cara é da sua opinião pra meia dúzia de pessoas. Defensor, você não tem que estar com o canal, com muita gente, você não tem que estar aberto pra muita gente ouvir. Você não é jornalista, certo? Defensor de Jack. É isso que você é. Na quebrada eram poucas, mano. Na quebrada rolavam as ideias. Beleza, rapa? Então é o seguinte, ó. Se você curtiu aí, dá um like. Se você não curtiu, dá a sua opinião. Beleza? A gente tá com essa venda do Conto de Natal. Tamo bem feliz. A editora Comic Zone avançando muito. O Thiago fez um trabalho excepcional. O Thiago Ferreira, parabéns, meu sócio. Você é embaçado, mano. Que trabalho lindo. Que HQ bem escolhida. Eu lembro o dia que você falou, mano, eu tô no ônibus lendo uma HQ fantástica, baseada na obra de Dickens. E tem tudo a ver com você, Ferreira. Nós vamos lançar essa HQ. E aí quando você mandou pra mim, eu falei, mano, vamos fazer então. Passou vários meses e a gente finalmente tá com ela aí em pré-venda. Quer dar de presente pra alguém, rapa? O link tá aí embaixo. Você clica no link, tá ligado? Entra também no canal do Thiago lá na Comic Zone pra você acompanhar um vídeo lindo que ele colocou, certo? Sobre essa HQ. Ele explica bem melhor que eu. Eu não sou profissional de canal de quadrinhos. Vocês sabem, né, mano? Eu edito aqui, sou escritor. Tô fazendo o meu melhor dentro da editora. Mas eu não sou profissional de canal de quadrinhos. Quem é profissional mesmo é o Thiago. Ele fez um vídeo excepcional sobre esse quadrinho. Tá bom? Então vale muito a pena ver. E por último, eu queria deixar um recado. A gente teve ontem uma saída do pessoal do meu Instagram. Uma pequena saída ali de gente. Porque eu postei um vídeo aqui alfinetando esse maldito aqui, ó. Aqui atrás aqui, né? O Bozo. E aí umas pessoas acharam ruim, pá, e saíram. Porque eu não sei, rapa, de verdade, como tem bolsominion que ainda segue o meu Instagram. Eu já deixei claro, tá ligado? Nas minhas posições políticas. Todo mundo sabe a minha vida, sabe a minha caminhada. Por que que vocês estão lá, né? Então, muito obrigado por terem saído. Axé. Tchau. Vão pra... Eu catiço vocês também, em nome do Bozo também. Assim como eu catecei ele. Vão pra lá, cara. Não precisa. Eu não quero essa audiência. Eu não vivo de audiência do Instagram. Não vivo de audiência do YouTube. Tá bom? Fica comigo as pessoas que querem um país melhor. Que querem o bem do outro. Evangelico que quer pregar a minha. Evangelico que quer que nem tumultuaram lá. Alguns evangélicos, infelizmente, que são adeptos, né? Não vou pôr todos, porque não são, ainda bem. Mas alguns que são adeptos disso, não tem como casar Cristo com arma, com igreja, rapa. É um negócio que realmente, embora dentro da Bíblia tem várias partes ali, lavarei os pés no sangue do inimigo, né? Pensando bem, esse Deus pode ser bem cruel. Esse Jesus... Jesus trouxe mais harmonia, né? Mas Deus tem uns pensamentos ali no... Bom, eu já li a Bíblia muitas vezes, então eu sei um pouquinho da primeira parte ali. É muito mais violenta, né? Bom, vai saber se eles têm razão, né? De apoiar um governo desse e apoiar um Deus daquele branco cis que eles estão seguindo. Vai saber. O assunto não era esse. O assunto era um conto de Natal. Então vamos se voltar aqui pro conto de Natal. Bom, o link tá aí mais uma vez, beleza? E já falei pra caramba, aí já era, dá meu copo que eu tô correndo de defensor de Jack. Tamo junto, rapa. Se protejam, se cuidem. Ontem morreu mais de 600 pessoas ainda com Covid. Não tá brincadeira e as pessoas tão relaxando. Então o meu pedido pra vocês, vamos nos manter vivos. Pra começar 2021, todo mundo saudável, até chegar a vacina. Tá bom? É nóis, rapa. Grande abraço. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado por estarem comentando tanto no meu canal, por estarem tão presentes na minha vida. Vocês são parte fundamental do que eu acredito. E por isso que a gente faz uns trabalhos tão bonitos como um conto de Natal e para coelhos. Tá bom? Tamo junto.